Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui na região de Caturaí, olha só essa área aqui de 20 mil metros com uma represa lá no fundo olha que legal, dá para você brincar aí, pescar, andar de jet ski essa área aqui, 20 mil metros, muito interessante pertinho de Goiânia, 45 quilômetros super perto, legal? Entra em contato comigo e eu vou trazer vocês aqui vamos mandar algumas imagens vamos pegar umas aéreas agora, para vocês verem essa área aí de 20 mil metros, bacana, bacana, bacana gente, pertinho de Goiânia, olha aí, tem uma represa no fundo quem gosta de pescar, andar de jet ski plantar sua galinha, plantar sua galinha, foi boa né criar sua galinha, criar seu porco, porque é individual, não é dentro de condomínio então é tranquilona muito bom gente, pertinho de Goiânia então, e o precinho, o precinho está bem convidativo viu vocês me liguem e eu vou trazer, vou levar vocês aí nessa área para conhecer muito obrigado pessoal, dá o likezinho na página quem não assinou o canal do YouTube, assina o canal com a gente fortalece a gente aí para poder, a gente está levando os vídeos para mais e mais pessoas ok, muito obrigado a todos e é isso aí, um abraço